Ele era os seus inimigos, que atormentou e perseguiu em 2015, esse inimigo que até agora todos ainda estão vendo, de agora em diante, não terá nunca mais para sempre, porque será quebrado, despedaçado, e a água obstruada, com toda sorte e maldição, crescerá ao risco, sem direito ao redor, em nome do Senhor Jesus, Pai e anjos da glória, anjos guerreiros, porque a maldição antiga será quebrada, e pessoas ali, meu Deus, que foi vítima de pensaria, e pessoas de um homem ali que está no terreiro de Macuba, mas quando ela ouviu todo esse câmbio, meu Deus, toda a maldição da vida dela, está sendo despedaçada, está sendo quebrada, em nome de Jesus Cristo, Toda hora é uma grupo agora, E... O dia, está depositado nos nossos c快ões, todo dia, que o dia recebeu, na palha, lá na terra da praia, lá na mata zijne, lá no âncone, lá no piscin, E isso vai sair Vai sair da sua filha